O que vai cair de atualidades nesse bendito vestibular de 2024 barra 25? Essa pergunta eu recebo direto no meu Instagram, Jean. Atualidades é muita coisa, eu sei que cai nos vestibulares, me ajuda. É isso que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou trazer os principais pontos que você precisa dominar pra fazer uma boa prova da FUVEST, da UNESP, da UNICAMP. Mas, Jean, por que não o Enem? Porque o Enem não cai atualidades. As questões já foram feitas, estão lá naquele banco. Aí eles pegam as questões, vão fazer a teoria de resposta Twitter, aquela ladainha do Enem. Já as questões de vestibulares, elas são confeccionadas no mesmo ano. Então, o elaborador fica antenado o que está acontecendo no mundo pra colocar na prova. Mas por que, Jean? Cara, você vai entrar numa universidade, você tem que estar antenado, você tem que saber o que está acontecendo no mundo. Ano passado, eu fui na feira de profissões da USP e encontrei o diretor, o cara que manda na FUVEST. Aí o Jean Grafia falou, eu vou entrevistá-lo. Conversei com a minha equipe, com o Breno, com o meu irmão e encontramos ele, o manda-chuva da FUVEST. Aí eu perguntei pra ele, tá, o que a FUVEST, o que a USP espera de um aluno? Ele falou o seguinte, ó, é um aluno antenado. É um aluno que sabe o que está acontecendo no mundo e o que a universidade está produzindo. Não é um aluno da decoreba. Cara, é isso. Se você acha que o vestibular vai pedir decoreba, se você acha que o vestibular vai ficar pedindo aquele conteúdo específico, 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 sem relacionar com as atualidades, cara, esquece. Já foi. Lá na década de 80, os vestibulares eram assim. Era aquele negócio, cara, crachá. Perguntava até capital de país na geografia. Perguntava data na história. Era um absurdo. Agora a universidade quer o quê? Um aluno que tem uma visão ampla de mundo. Que conhece as coisas e não somente fazer questão de matemática e de física. Sem relacionar matemática e física com os contextos sociais. Isso mesmo. E é isso que eu vou falar com vocês hoje. Vou trazer esses principais pontos. Mas antes, peço... Desce o dedo no like, se inscreva no canal. É um canal de educação, um canal do Gabarita Gel, que ajuda demais vocês. Ajuda demais. Então, ó, se inscreva. Compartilhe aí no grupo do terceirão. Compartilhe no grupo do terceirão e do cursinho. Do cursinho. E vamos levar esse canal, ó, pras alturas. Vem aqui comigo, ó. Ó, vamos lá. Cara, quando eu falo de atualidades no ano de 2024, barra 25, porque você vai ingressar na universidade ano que vem, de fato, depois das provas. Eu vou trazer um ponto-chave. Sabe qual é? Clima. 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 Cara, não tem como não falar de atualidades e não falar de questões climáticas esse ano. E é isso que vai cair na sua prova, eu te garanto. Eu te garanto. O examinador não é bobinho. O examinador vai colocar clima na sua prova. Tanto em questões interdisciplinares, isso mesmo, a Unicamp tem questão interdisciplinar, a FUVEST tem interdisciplinar. Só a Unesp que tem menos, tá? Mas Unicamp, FUVEST, chove. E clima, ó, clima é o tema pra fazer interdisciplinaridade. Eu posso trazer clima com história e geografia. Eu posso trazer clima com geografia e biologia. Eu posso trazer nas linguagens. Eu posso trazer no inglês. Até na física. Ô, você tem que estudar clima. Tanto aquela parte conceitual, quanto também a parte política, que é a discussão do aquecimento global. O aquecimento global, sim, é causado pela emissão dos gases do efeito estufa a partir da queima de combustível fóssil. Legal. É a parte física do negócio. Mas isso afeta a economia, afeta as questões sociais, a relação entre as pessoas. Ninguém quer morar numa cidade onde a qualidade do ar é péssima. Onde a temperatura é altíssima. Isso gera desconforto térmico, consequentemente estresse térmico, que vai estimular a violência, que vai estimular um convívio não harmônico entre as pessoas. Você imaginou que isso pode cair lá na redação? Falar dessa... como o clima afeta a vida das pessoas? Aí pode cair no Enem. Aí pode, porque a redação é feita ano a ano. Então, clima tem que estar na ponta da língua. Na ponta da língua. Tá, Gê, mas... Quando eu falo de clima, eu falo de muitas coisas. Você falou aí dessa parte conceitual. Tá, e da parte mais factual? Dos fatos que ocorreram esse ano? Porque é assim que vai cair na prova. Eles vão colocar ali uma imagem, um mapa, um texto de jornal, um excerto de uma pesquisa da revista FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que tem uma publicação das pesquisas que são financiadas por ela. E eles tiram excertos das pesquisas. Que a própria USP pesquisa que é publicada no jornal da USP. O Bambambam da FUVEST falou isso. Falou, ó, a galera tem que ver o jornal da USP. A galera tem que ver a revista FAPESP. Então, pode cair dessa forma esses temas factuais. Como? Cara, imagina, é impossível. O vestibular estaria sendo irresponsável não cair nenhuma questão que envolve a tragédia climática do Rio Grande do Sul. Por quê? Pode cair uma questão raiz de geografia, uma questão raiz de biologia. Como pode cair uma questão interdisciplinar. Como pode cair uma questão de geografia urbana. Ou é um tema multidisciplinar. Que se relaciona com várias áreas. E você tem que saber tudo. No Gabarita Gel tem três aulas, completassa. São mais de três horas onde eu, geografia, explico a parte da geografia física, a parte da geografia humana. Quando vai falar dessa tragédia que marcou não somente o ano, mas sim a história do nosso país. Uma tragédia que levou vidas, que destruiu o estado. E isso foi divulgado no mundo inteiro, não somente no Brasil. Foi noticiado no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, na África. Todo mundo falou desse desastre. Que está muito relacionado com o aquecimento global. Que está muito relacionado com os eventos climáticos extremos. Que sempre ocorreram, mas agora estão sendo muito mais frequentes. Porque o homem acelerou esse processo. A partir da modificação do meio. Olha aí, já estou trazendo conceitos para vocês. E tá, Gê, mas qual é o evento climático extremo? As chuvas extremas provocadas pela massa polar atlântica. Que veio muito úmida. E o meio geográfico do Rio Grande do Sul favoreceu as inundações no estado. Que é o relevo montanhoso da Serra do Rio Grande do Sul. Da parte norte do estado. Cara, esse tema vai cair. Outro, temperaturas extremas. Que atingiram não somente o Brasil, como a Europa e os Estados Unidos. Cara, a Europa e os Estados Unidos, teve um verão absurdamente quente. Agora, o Brasil com o inverno absurdamente quente. E muito seco. Que, atrelado ao mau caratismo de muitos. gerou um ambiente impossível de se viver, que é esse ambiente que nós estamos vivendo agora. De poluição do ar ao extremo. Ah, quem que é esse mau caratismo, Gê? Aquelas pessoas que foram lá e atearam fogo. No interior de São Paulo. Olha aí, Fulvestre, Nespunicamp, adora o interior de São Paulo. Ribeirão Preto tem a USP. E a USP adora colocar temáticas que envolvem as cidades que possuem campos da USP. Ribeirão. Você teve lá queimadas. A cidade ficou debaixo de fuligem. Não conseguia se enxergar um palmo na frente. E tudo isso por conta desse ambiente seco, com calor intenso, mas mau caratismo. Criminosos que botaram fogo em áreas com vegetação. Tá, o que que... Por que aconteceu essas temperaturas altas, Jean? Porque nós tivemos um fenômeno que se chama domo. É como se fosse uma barreira. Uma barreira de alta pressão. O que que é alta pressão? Um vento pesado que desce. E não deixa dispersar o vento mais leve e quente. Então ele segura o ar quente em baixa atmosfera. E isso ficou instalado não somente no interior de São Paulo, como Minas, como o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, durante semanas. Aí nós tivemos temperatura de 40, 45. Atrelados, é claro, é óbvio, a falta de um planejamento climático das nossas cidades. Nós podemos falar isso numa redação. Falta de planejamento climático. Não é somente planejamento urbano, tá? É adaptar as cidades, as condições que nós vivemos hoje de aquecimento global, de eventos climáticos extremos. Gente, isso vai cair na prova. Não tem como. Ou em todas, ou em uma só, mas vai estar presente. E você sabe que uma questão é uma vida nos vestibulares. É uma vida. Acertou uma questão, você tá lá em cima, errou, tá lá embaixo. E se for aquela que todo mundo acerta e você erra, hum, complicou de vez. Em qualquer prova. Então, essas questões de atualidade, você tem que acertar. Outra temática que pode aparecer, aí não é clima. Eu colocaria aí em segundo plano, mas pode estar presente, por exemplo, numa segunda fase, é a guerra envolvendo Israel e o Hamas. Israel e o Hezbollah. A questão do Irã, tudo que permeia o Oriente Médio. Mas isso vai ficar pra outro vídeo, onde eu vou falar especificamente das atualidades voltadas à geopolítica. Então, você não quer perder esse conteúdo? Ó, desce o dedo no like e se inscreva, que o próximo vídeo eu vou falar das atualidades envolvendo a geopolítica. Essa, eu falei de clima, que vai estar na tua prova. Valeu, pra cima deles é Gabaritagel.